Muito bem, de volta com o TVC agora e neste quadro, neste bloco, na verdade, o Pulseira de Prata, que traz as ocorrências policiais nas últimas 24 horas. A Polícia Militar cumpriu dois mandatos de prisões em Três Lagos, um de um homem de 22 anos que foi preso dentro do fórum. Já o segundo, em rondas ostensivas, o Getan cumpriu o mandado durante a abordagem de rotina no Jardim Alvorada. Ao vivo comigo, hoje, direto das ruas de Três Lagos, o Alfredo Neto. Alfredo, vamos começar por este homem que foi preso dentro do fórum. Diga pra nós os motivos. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. A Polícia Militar, Israel, não divulgou a motivação, mas como se tratava ali da primeira vara de justiça cível, possivelmente seria aí por pensão alimentícia. Esse homem foi até o fórum de Três Lagos, na sexta-feira, e durante ali a sessão, às 13 horas, o mesmo recebeu voz de prisão e a Polícia Militar foi chamada. A Rádio Patrulha foi até o local onde foi informado que este homem teria um mandato de prisão, uma ordem judicial para ser recolhido e levado até a carceragem da Polícia Civil. Assim foi feito. Foi dado voz de prisão a esse homem de 22 anos, homem esse que foi levado para a carceragem da Polícia Civil, e lá ficou à disposição da justiça para ser transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagos, aonde ficará até a segunda ordem judicial. Já o segundo caso, Israel, foi no período da noite, às 18 horas, durante rondas ostensivas da Polícia Militar nas ruas de Três Lagos. Esse patrulhamento, esse que é primordial para combater o crime, os policiais do Getan, grupamento de repressão aos crimes, grupamento especial tático de motos, o Getan conseguiu fazer a abordagem de um homem de 38 anos ali na Avenida Capitão Lento Mancini, homem esse que foi revistado, não tinha nada de listo com ele, mas durante uma checagem no nome dele, o CPF, e também ali os dados cadastrais no cadastro da Sejusp, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, foi constatado que esse homem teria contra si um mandado de prisão à ordem para ser recolhido e levado até a carceragem da Polícia Civil por outros crimes, crimes praticados, mas não foi divulgado de acordo com a legislação que veda a divulgação por parte das autoridades de crimes cometidos por pessoas para não serem identificados. Esse homem recebeu voz de prisão, foi levado para a carceragem da Polícia Civil, posteriormente transferido para o Presídio de Segurança Média, aonde já está preso devido a essa ordem judicial. Esses casos, Israel, mostram a importância da ostensividade da Polícia Militar e também da Polícia Civil nas ruas de Três Aguas, fazendo as realizações de abordagens, fiscalizações, conferências de documentos, checagem que são rotineiras para o serviço de segurança pública e que têm retirado das ruas drogas, armas, inclusive pessoas foragidas das justiças que estão aí com contas a serem pagas com a justiça devido a crimes cometidos ou outras situações a qual a justiça determinou o recolhimento dessas pessoas para que os mesmos privados de liberdade conseguem fazer o pagamento, a quitação das contas a serem pagas com a justiça. Israel